Sem muito assunto o Henrique vai dizer Sem muito assunto o Henrique vai dizer Sem muito assunto o Henrique vai dizer Oi tudo bem quero sarrar em você Oi tudo bem quero sarrar em você Sem muito assunto o Henrique vai dizer Oi tudo bem quero sarrar em você Oi tudo bem quero sarrar em você Olha para o Henrique deixa de bola na monta mostra Olha pro Henrique, deixa a polpa da bunda, mostra Vem que nós te soca, vem que nós te bota Passou na frente do Henrique com o nariz empinadão Se passar de novo está achando, Henrique vai dar tapão Se passar de novo está achando, Henrique vai dar tapão Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você 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 De DJ Henrique de Ferraz Não, 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 não. O Henrique vai dizer